Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós começamos mais uma parte do nosso estudo da matemática do terceiro ano. Na última aula nós terminamos o assunto números complexos e na sequência a gente vai fazer um estudo dos polinômios. Os polinômios não são nenhuma novidade para vocês. Vocês já viram aí bastante coisa sobre polinômios no ensino fundamental. Trabalharam um pouco de álgebra usando polinômios na primeira série, na segunda série. E agora a gente retorna esse assunto com polinômios para a gente poder ver mais alguns detalhes com o objetivo da gente entender, por exemplo, a resolução de equações de grau maior que 2. Uma coisa que não foi feita até agora. Vocês aprenderam a resolver equações do primeiro e do segundo grau. E em algumas situações interessa para a gente métodos, técnicas para resolver equações de grau maior que 2. E nessas situações vai interessar para a gente essas regras, essas teorias que a gente vai estar vendo aí nesse estudo mais detalhado dos polinômios. Na primeira aula eu tinha pensado em fazer uma introdução, falar sobre os polinômios, mas aí eu comecei a separar conteúdo para essa primeira aula e acabou ficando meio grande. Então eu resolvi separar em duas partes. Então essa aula, a aula 14, eu estou fazendo em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos conversar sobre os monômios, o monômio ou o termo algébrico. Então a gente entende bem as regras que regem o estudo dos termos algébricos, os monômios. Isso daí já foi visto, lógico, no ensino fundamental. Tenho certeza que vocês, quando eu começar a falar, vocês vão lembrar dessas regras. São regras que a gente usa bastante. Então eu acho que não vai ter muito problema, mas eu não queria arriscar e começar dos polinômios sem falar dessas regras. Talvez alguém não lembre. Então a gente tem uma chance de estar revisando, de estar lembrando dessa primeira parte que é tão importante. Então hoje eu falo sobre os monômios e na parte 2 dessa aula a gente vai conversar sobre os polinômios e as operações. Vamos lá? Então olha, nessa primeira tela eu estou deixando aqui uma situação de aplicação onde a gente tem um cálculo de área, um cálculo na área de um terreno retangular onde as dimensões são indicadas. Só que na verdade ele não dá as medidas. Ele diz que uma medida aqui é x e que a outra medida é 2y. Quer dizer, essas variáveis x e y elas devem ser algum número que está desconhecido aí. São incógnitas, números desconhecidos. A gente tem uma constante aqui, o 2, está vendo? O 2 é conhecido. Mas o restante aqui são variáveis. E se a gente quiser determinar a área desse retângulo, a gente sabe que a área do retângulo é um lado vez o outro, né? Paz de vez a altura aqui. Então eu teria que multiplicar esses dois termos aqui. E como eu não sei quanto que é o y, não sei quanto que é o x, eu também não sei multiplicar, não vou conseguir multiplicar esses números. Só vou deixar indicada essa multiplicação, né? Então a área é o lado 2y vezes o lado x. Então já era a multiplicação aqui também o 2y, né? Agora é tudo uma única multiplicação. 2yx, né? Ou 2xy, né? E isso daqui então é o que a gente vai estudar hoje, né? É um termo algébrico ou, né, mais conhecido aí como monômio, né? O que que vem a ser um monômio? Então esse aqui é um exemplo de monômio, né? 2y, 1x. Mas o que que é um monômio? Então aqui nessa próxima tela, a gente tem uma definição que eu peguei na internet, bem simples aqui. Ele fala assim, ó, que monômio é a designação matemática atribuída ao que é composto por um único termo. Por exemplo, um termo AB, né? A vezes B. Duas incógnitas multiplicadas, por exemplo. Sem que haja operações de subtração ou de soma. Então, na verdade, o que a gente tem que perceber, né, pra dizer que é um monômio é exatamente isso. Se houver alguma subtração ou alguma soma, então nós vamos ter uma separação aí em mais de um monômio, né? Então se eu tiver, por exemplo, um sinal de menos ou um sinal de mais no meio de uma representação, de uma expressão algébrica, então eu passo a ter ali dois monômios. Se eu tiver dois sinais desses, eu passo a ter três, né? Então são esses sinais que vão separar os termos algébricos aí. Então quando não aparece, né, subtração ou soma, é porque a gente tá falando de um único termo algébrico, de um único monômio. Aqui alguns exemplos, então, de monômios. Olha, esse primeiro aqui, 5x²y, percebam que não tem nenhum sinal de mais ou menos, né? Tá tudo multiplicando, então eu tenho um número e duas incógnitas, né, multiplicando aqui. Então isso aqui é um monômio. Olha, nesse termo de baixo aqui também, ó, tudo multiplicado, tá vendo? Apesar de aparecer um sinal de menos, mas esse sinal, ele tá indicando só o sinal do 2, né? Não é uma operação, não é a subtração, porque não tem nada na frente aqui. Então esse sinal que a gente usa, né, em matemática, tanto pra indicar subtração como pra indicar negativo, sinal, né, do número, aqui tá sendo usado pro sinal do 2, né? O negativo do 2 aí. Tá bem? Então aqui um único termo também, porque tá tudo multiplicando. Para esse terceiro aqui, a gente tem uma multiplicação, tem uma divisão, mas não tem nem soma e nem subtração. Isso aqui também é um único termo algébrico, um único monômio. Tudo bem? Então esses são exemplos aí de monômios. Mas o que nós vamos fazer, né? Então vamos ver algumas informações aí sobre os monômios que vão interessar pra gente quando a gente pegar a parte de polinômios. Olha, o grau de um monômio, como é que a gente define o grau, né? De que grau é cada um desses monômios? Pra gente definir o grau, basta a gente somar os expoentes das incógnitas. Essa é a regrinha pra definir o grau de um monômio. Então, por exemplo, esse monômio aqui não tem nem incógnita, né? A gente diz que ele tem grau zero, então, porque não tem nem incógnita, né? Quando a gente não tem a incógnita, é como se ela tivesse expoente zero, porque qualquer número elevado a zero é um e aí desapareceria a incógnita, né? Então, esse 6, né? Ou qualquer outro número que não tenha incógnita junto, ele pode ser considerado um monômio de grau zero. Aí aqui, esse segundo exemplo, 6A. Então, vejam que esse A aí já aparece... Deixa eu pegar aqui um... Esse A, ele já aparece sem expoente, mas a gente sabe que quando não tem expoente, aqui o expoente é 1, né? E o expoente 1, ó, vai dizer o grau do monômio aí. Então, 6A elevado a primeira, só tem uma letrinha, então eu pego o expoente dela como grau, ó. Grau 1 aí, esse monômio, né? Esse segundo aqui, olha lá, o grau é esses dois também, só tem uma letrinha, então o expoente dela vai dizer o grau pra gente. Então, ó, grau 2, né? Aqui grau 3, e aqui a gente já começa a ter mais de um incógnito, então tem que somar, gente, tá? A regrinha pros monômios é que a gente some os expoentes aqui. Então, veja, ó, eu tenho 3 mais 1 aqui, 3 mais 1, o grau é 4. Olha esse daqui, ó. Esse aqui eu tenho duas incógnitas, uma com grau, uma com expoente 5, outra com expoente 2. Se a gente somar aqui, a gente tem 7, né? Então, esse termo, esse monômio tem grau 7. Tudo bem? Essa que é a regrinha, então, pra gente determinar o grau de um monômio. E aqui tem uma situação aqui, um exercício aqui, né? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma congeladinha agora, olhar pro exercício e resolver. Eu já vou resolver aqui na sequência, pra não perder muito tempo, mas vocês podem dar uma paradinha agora aí e resolver. Bom? Tudo bem? Vamos lá, então. Eu já vou resolver. Vamos lá. Ó, o monômio, então, ele é 9x²y³z, e eu quero saber que grau que ele é. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar pras incógnitas e somar os expoentes, lembrando que esse z aqui, quando não tem nada, é expoente 1. Então, 2 mais 3, 5 mais 1, 6. O grau desse monômio é o sexto grau, né? Bem simples aí definir o grau de um monômio. Vamos continuar, então. Esse assunto também, né? Redução a termos semelhantes, é bem útil também. A gente faz isso muito, né? Quando está trabalhando com equação e a gente tem muitos termos algébricos, né? Juntos na equação. Às vezes a gente consegue juntar os termos, né? Ver o que é semelhante, juntar, simplificar a equação. É bastante interessante isso daí. Ora, como sabemos se dois monômios são semelhantes? Então, a regrinha é simples, ó. A gente verifica a parte literal. O que é a parte literal? As letras, né? Então, a gente olha só para a parte literal. Então, cada monômio, por exemplo, um monômio assim, ó. 6x²y³z. Então, isso daqui é a parte literal do monômio, tá vendo? Então, todo monômio tem uma parte numérica, né? Pode aparecer ou não. Se não aparecer é porque é 1, né? Mas tem uma parte numérica e tem uma parte literal, que é a parte de letras, ó. Essa parte aqui é a parte literal. Então, para dois monômios serem considerados semelhantes, eles têm que ter exatamente a mesma parte literal, tá? Então, tem que ter a mesma letrinha e o mesmo expoente, porque esse expoente está dizendo quantos, né? Quantas letrinhas dessa tem. x² é x vezes x, né? y³ é y vezes y vezes y e vezes z aqui. Então, eu preciso ter exatamente essa parte literal nos dois monômios para que eu considere que são semelhantes, tá bom? Veja aqui, ó. O 3a e o 4a são semelhantes, porque a parte literal dos dois é a, né? O 3a e o 4a² não são semelhantes, porque o 3a tem parte literal a e o 4a² tem um a², que é a vezes a. Então, diferente desse anterior. O 5x²y³ e o 7x²y³, os dois têm a mesma parte literal, que é o x²y³. E esse último caso aqui, x²y³ e aqui só xy. Não, não são semelhantes, né? A parte literal não é a mesma. E aí tem esse exercício também. Verifique quais são semelhantes, né? Também vocês podem dar uma paradinha agora aí e tentar fazer, gente. Letra A, letra B, letra C, D, E, F, G. Bom? Tentem fazer, né? Para, tenta fazer e depois vocês conferem se deu certo. Ah, eu já vou fazer, então. Olha lá. 4x² e 4x³ são semelhantes. Aqui tem 2x, né? x vezes x. Aqui tem x vezes x, vezes x. Não, né? Esses não são semelhantes. A letra B, 5xy e 8xy. Esses sim, né? Mesma parte literal são monônimos semelhantes. A letra C, 5x²y e 7xy² não são semelhantes. Aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 2y. 7ab e 3ba, esses são semelhantes, gente. A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Na multiplicação a ordem não importa. Então, 7ab e 3ba têm a mesma parte literal. Eles são semelhantes. xy e menos xy, né? O que vocês acham aí? Semelhante ou não é semelhante? Esse daqui é 1xy. Esse daqui é menos 1xy. Vocês percebem que a parte literal é exatamente a mesma? O que muda é a parte numérica, que uma é 1 e a outra é menos 1. Mas a parte literal é exatamente a mesma. Então, eles são semelhantes, sim. 3xy, 2xyz e 5kz. Totalmente diferentes, né? E esse último aqui, 3 quartos de x e 2 terços de x. Vejam que a parte literal é x dos dois. Então, são semelhantes. Bom? Então, bem simples identificar se os monômes são semelhantes, né? E se eles são semelhantes, a gente pode simplificar a expressão. A gente pode reduzir os termos semelhantes. O que é o que eu vou fazer aqui, ó. Nessa tela. Veja aqui. Adição e subtração de monômes. Então, a regra, né, para adicionar ou subtrair monômes é a seguinte. A gente só pode adicionar ou subtrair monômes, né? Se eles forem semelhantes. Então, eu olho, verifico quem é semelhante e aí eu posso adicionar ou subtrair. Tudo bem? Então, veja aqui nesse primeiro caso, né? Quem é semelhante aqui? Ué, o 2a é semelhante ao 2a aqui. Então, vamos somar, ó. 2a mais 2a. 4a, né? Depois, o 3b e o menos b são semelhantes, ó. Menos 3b e menos 1b, menos 4b. O c, ó. O 4c e o menos 8c são semelhantes, né? Isso aqui vai ficar menos 4c. Bem? Poderia até escrever melhor isso aqui, colocando o 4 em evidência, mas nós vamos deixar assim. Fizemos a simplificação aí, a redução. Né? Dos termos semelhantes. Vamos fazer outra aqui embaixo, letra B, ó. Aqui eu tenho M e não tenho mais... Ah, tem esse... Não, esse aqui é M quadrado. É M quadrado e M quadrado. Então, ó. Eu tenho 1M quadrado e aqui eu tenho menos 3M quadrado. Então, 1 com menos 3 vai ficar menos 2, né? Menos 2M quadrado. Depois, N quadrado e N quadrado também são semelhantes. Então, mais 1 e menos 2. Isso vai dar menos 1, né? Menos 1M quadrado. Nem precisava colocar 1, né? Por isso, eu ia ver só menos N quadrado. E aqui, MN e MN são semelhantes também. 5 menos 4 é 1, né? Mais 1MN. Por isso, eu ia ver mais 1, eu vou só MN. E o terceiro. Vamos fazer mais 1 aqui. X ao quadrado, Y. Tem mais algum X ao quadrado, Y? Esse aqui, ó. X ao quadrado, Y. Então, vamos juntar. 9X ao quadrado, Y mais 1X ao quadrado, Y. São 10X ao quadrado, Y. Depois, XY ao quadrado. Vamos fazer, ó. XY ao quadrado. E XY ao quadrado, ó. Eu tenho menos 2 com menos 1 aqui. Menos 3XY ao quadrado. Menos 2XY ao quadrado. Menos 1XY ao quadrado. Menos 6. E eu tenho também os XY, né? Tenho menos 4XY com menos 1XY. Tenho menos 5XY. E aí, tá reduzido os termos semelhantes também. Tudo bem essa parte de redução, né? Termos semelhantes. É bem simples. A gente tá bem acostumado a fazer. Vamos usar muito isso aí nas próximas aulas, então, no estudo dos polinômios, tá? Agora, vamos pra outras operações envolvendo monômios, né? Multiplicação, divisão, potenciação. Muita gente tem dúvidas nessas operações. Às vezes, esquece o que tem que ser feito. Então, vamos lembrar aqui, né? Nessa primeira aula, tá? Multiplicação. Imagina que eu tenha assim, ó. 1, 3X ao quadrado. Opa. Y, Z. Z à terceira. Quero multiplicar esse termo. Um outro termo aqui, ó. Menos 2, X, Y ao quadrado. Aqui, Y, X à terceira, Y ao quadrado, Z, W. Por exemplo. Bom? Eu quero fazer uma multiplicação. Vamos lá? Como é que a gente faz a multiplicação? A gente vai multiplicar parte numérica com parte numérica. E cada letrinha igual a gente vai multiplicar também. Lembrando que quando a gente multiplica a mesma base, a gente soma os expoentes. Então, a regrinha da multiplicação é essa. Faço número vezes número, letra vezes letra. E quando a letra é igual, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vamos lá. Fica assim, ó. 3 vezes menos 2. Vai ficar menos 6, né? Depois, X com X, ó. X ao quadrado com X ao cubo. Eu somo os expoentes. X à quinta. Y com Y agora. Y à primeira. Não tem nada. É a primeira, hein? Com Y ao quadrado. 2 mais 1, 3. Y à terceira. O Z à terceira com Z à primeira, que não tem nada, é Z à quarta. Estou somando os expoentes. Quando não tem nada, é porque o expoente é 1. E o W não tem nada aqui. Então, eu conservo ele, né, pessoal? O W sobrou aqui. Então, esse é o meu monômio aí, que eu obtive na multiplicação de dois monômios. Tudo bem? Então, número vezes número, letra vezes letra. Quando tem de um lado só, a gente junta. A gente coloca aqui. Se tivesse uma outra letra aqui, como acaba, no final também. Divisão. Vamos lá? Imagina que eu tenha um... 8X à terceira, Y à quarta, Z ao quadrado, que é 4, hein? Eu vou dividir por 2XY ao quadrado e Z à quinta, por exemplo. Então, como é que eu faço a divisão? Vamos lá. Atenção. Eu começo fazendo a divisão. Mesma coisa que a regrinha da multiplicação, né? Eu divido número com número e depois letra igual com letra igual. Só que a regra manda a gente conservar a letra, né? A base e subtrair expoentes na hora da divisão. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 é 4. X à terceira dividido por X à primeira, né? Porque não tem nada. É 3 menos 1. É 2, ó. E fica em cima, porque tem mais aqui do que aqui embaixo. No caso do Y também. 4 menos 2 é 2. E vai sobrar em cima. Porque tem mais em cima do que embaixo. Agora veja o Z. Posso fazer 2 menos 5. Ficaria menos 3 e ficaria em cima. Mas não é assim que a gente costuma fazer, não. A gente costuma deixar embaixo, tá? Então, eu faço aqui, ó. 5 menos 2 é 3, mas sobrou embaixo. Então, eu vou deixar... Opa! Sem problema. Sobrando embaixo, tá bom? Ou eu escrevo assim o termo que sobrou. Ou eu faço, né? Coloco esse Z à terceira na parte de cima também pra poder tirar a fração. Quando eu subo esse Z à terceira, me troca de sinal expoente. Isso é uma regra que eu posso pensar pra tirar essa fração daqui, ó. Posso subir e trocar de sinal. Fazer um Z à menos 3 aqui em cima. Tudo bem? Ou deixar desse jeito mesmo. Então, esse é o caso da divisão. Também bem simples, tá? Número dividido por número. Se não fosse divisível, eu poderia deixar também os números aqui, né? Como uma fração mesmo. E letra igual com letra igual, né? Então, se tem mais em cima, sobra em cima. Se tem mais embaixo, sobra embaixo. Tudo bem? E agora o terceiro caso, e último aí, o caso da potenciação. Imagine que eu tenho aqui um... 2, x ao quadrado, y à terceira, z. E quero elevar isso daqui à terceira potência, por exemplo. Tudo bem? Vamos precisar, em várias situações, né? Fazer esse tipo de cálculo aí dentro do estudo dos polinômios. Multiplicar, né? E várias vezes da mesma forma, né? Multiplicar em partes iguais. Então, a gente acaba usando a potenciação, que é muito mais simples, né? A multiplicação de monômios iguais. Como é que eu faço isso, então? Eu vou fazer cada um dos termos, como eles estão multiplicando, eu vou fazer cada um dos termos elevado à terceira potência aqui. Bom? E como é que é a regrinha? Então, o número, a gente eleva a potência. Então, 2 à terceira, é 2, x 2, x 2, é 8, né? Agora, as letras, como é que é a regrinha, então, de uma potência de uma outra potência, a gente multiplica os expoentes, tá? Então, eu vou fazer aqui. O x, olha, ele está ao quadrado, mas ele está também ao cubo. Então, eu faço 2 vezes 3 aqui, ó. O x está à sexta, então. O y está à terceira, e está também de novo à terceira, né? O cubo e ao cubo. Então, ele está a 3 vezes 3, ele está à nona. E o z está à primeira e à terceira, ó. Então, 1 vezes 3, 3. Tudo bem? Então, esse é o caso da potenciação. Bastante simples também. Número elevado a um expoente, e letras, né? Quando a gente eleva, a gente multiplica os expoentes aí. Isso que eu queria mostrar para vocês, gente, de operações, né? Com monômios. Falei um pouquinho de grau do monômio. Falamos algumas coisas importantes nessa primeira aula, para a gente lembrar, né? Para a gente ter um começo aí, começar a pensar nesse trabalho algébrico que a gente vai fazer, que está só começando aí. Bom, nessas últimas telas, eu estou deixando alguns exercícios, porque esse tipo de exercício não aparece no nosso material. Nosso material já começa, né? Um pouco mais à frente aí. Então, eu estou deixando para vocês, eu pedi para vocês congenarem a tela para fazer. Aqui, eu estou deixando o exercício 1 e 2, né? Vocês podem congenar essa tela para fazer. Esses primeiros exercícios. O exercício 1 é de adição e subtração. O exercício 2 é de multiplicação. De monômios. E depois, em uma última tela aqui, a gente tem a divisão e a potenciação. As quatro operações que eu mostrei para vocês aí, aparecem aqui, tá bom? É legal a gente fazer exercício assim, dar uma treinadinha, para quando aparecer nas próximas aulas, a gente não enroscar nessa primeira parte, tá bom? Por favor, façam todos esses exercícios direitinho. Esses são os exercícios, então, na primeira parte da aula 14, tá bom? Não tem nada desse tipo no livro. Na próxima aula, a gente já entra, né? No livro não, né? Na listinha de vocês. Na próxima aula, a gente já volta para a listinha, então, de exercícios que vocês têm. Bom, então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.